O carro em Piracuruca, a apreensão de drogas em Campo Maior e em Floriano, a prisão de um foragido da Justiça do Rio Grande do Norte. Quem vai trazer informação é Chico Filho. Ei, Liliane, a polícia não vai, a Fernanda tá botando, é pra trincar, né? Sem dó nem piedade. Vai, Chico Filho, decola! E tem a 10! Na mira da notícia, oferecimento, novo ponte da picanha Sul e Norte. Agora, na Unidade Sul, abrimos para almoço e entregamos quentinha através do nosso delivery. Ligue e peça. Visite nossas redes sociais. E em ParqueSat Rastreamento, só na ParqueSat você encontra o melhor rastreador, o melhor sistema de rastreamento, a melhor equipe de suporte técnico 24 horas. ParqueSat, temos o melhor serviço com o menor preço. ParqueSat, temos mais tecnologia. A Polícia Rodoviária Federal realizou a prisão de um homem aqui no estado do Piauí. Ele viajava como passageiro carona de uma caminhonete. Durante a abordagem, os agentes da PRF descobriram que havia contra ele um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Ele era procurado pela prática de um crime de homicídio. Sr. Presidente, sobre o Instituto, como que foi então essa ocorrência? Em qual cidade aqui do estado do Piauí aconteceu então a prisão deste homem? A prisão ocorreu no nosso posto da PRF lá na cidade de Floriano. Em abordagem e fiscalização rotineira do veículo, após a consulta do veículo, os policiais procederam aí à consulta da documentação pessoal, tanto do condutor como dos passageiros. E nessa consulta aí foi que constatou-se aí esse mandado de prisão em aberto, que tinha sido expedido aí há menos de 24 horas pela Justiça do Rio Grande do Norte e de imediato foi dado cumprimento ao mandato. A pessoa com o mandado de prisão foi levada para a delegacia e lá adotaram todos os procedimentos para que ele fosse colocado à disposição da Justiça. Enquanto esta ocorrência estava em andamento, uma outra equipe da Polícia Rodoviária também estava atuando, desta vez fazendo a recuperação de um veículo com placas de fortaleza. Qual era a situação que o veículo se encontrava e o porquê então ele foi apreendido e recuperado? Essa segunda ocorrência foi no município de Piracuruca, lá os policiais deram ordem de parada, o veículo empreendeu fuga, eles a acompanharam até que o carro em um vicinal, eles abandonaram o veículo, os dois ocupantes correram para o mato e aí em averiguações foi constatado que esse carro havia uma ocorrência aí de apropriação indébita por dívidas aí com o antigo proprietário. Então o veículo foi encaminhado aí para a delegacia. Agora já aqui na cidade de Campo Maior, já mais próxima à Teresina, a Polícia Rodoviária também fez a apreensão de material entorpecente e também teve prisão de alguma pessoa? Sim, o trabalho da PRF é em rotineiro, 24 horas, a gente não para, e mais essa outra ocorrência aí em abordagem a uma van, dessa vez agora no município de Campo Maior, constatou-se aí o nervosismo de um dos passageiros do ônibus, pois na abordagem, além do veículo e do condutor, os passageiros também estavam sendo verificados. E enquanto a fiscalização acontecia e razão do nervosismo, foi feita a busca pessoal nesta pessoa e aí encontrado meio quilo de cocaína em algumas pedras de craque, né? A pessoa já tinha consultado a documentação, já tinha passagens já para o tráfico e para a opção de menores, e aí foi encaminhado também a Polícia Civil para a continuação, para a dação dos procedimentos aí da prisão em flagrante e a continuidade aí da investigação para ver se haviam mais envolvidos. No momento ele só informava que estava levando a droga para a cidade de Piripiri. Está vendo aí, né? É o trabalho da Polícia Rodoviária Federal em todo o estado do Piauí, trabalhando, aprendendo, fazendo prisões, dando um aporte também à segurança, né? À segurança pública. Obrigado.